Essa não! O Noilão ficou doente de novo! Rápido, você precisa me ajudar! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra eu poder sair do hospital! Vai rápido! Eba, muito obrigado pela sua ajuda! Agora eu posso ir pra casa finalmente! Ai pessoal, dá uma olhada só nisso daqui! Eu tô de novo no hospital! Já não basta eu ter vindo na semana passada! Agora eu tenho que vir aqui de novo, né? Porque eu não tô me sentindo muito bem! Na verdade, eu tô me sentindo um pouquinho inchado, sabe? Eu não sei se dá pra reparar direito, mas a minha barriga, ela tá um pouco maior do que o normal! Eu não sei o que tá acontecendo comigo! Então, eu vim aqui no médico, mas tá muito demorado isso daqui, viu? Quanto tempo mais será que eu vou ter que esperar? Três dias depois... Ai, Landa Silva! Ah, não, Landa Silva! Sou eu! Sou eu mesmo! Não, tá bom! Onde é que é o consultório do doutor? Ai, meu Deus do céu! Tá, não é por aqui! Tá, deve ser esse consultório aqui! Ai, Landa Silva! Ai, tá bom! Eu já volto, chegando! Ah, oi, doutor! Doutor! Doutor Nigulaldo? Mas, que nome mais maluco? Nigulaldo? Tá bom! Ah, com licença! Você tá rindo do meu nome, é? Não, não, peraí, peraí! É porque eu achei o nome diferente, sabe? Então, foi por causa disso! Falou, garoto! Que chama Noylan da Silva! Ha, ha! É, pessoal, verdade! Eu não tenho muita moral pra falar de nome estranho! Meu nome é Noylan! Mas, tudo bem! Ah, deixa eu ver aqui sua ficha! O que temos aqui? Ah, você esteve aqui semana passada porque você tava com piriri, né? Ei, fala baixo, doutor! Fala baixo! Tem muita gente assistindo esse vídeo! É, sim, sim! Eu tava com piriri! Mas é porque eu acho que eu não me alimentei direito! Pelo menos foi isso que a enfermeira falou! É, olhando aqui, as suas taxas de gordura estavam bem altas, viu, senhor Noylan! Então, o senhor vai ter que tomar cuidado aí com essas coisas que você tá comendo! Mas, por que você veio hoje? Ah, doutor, sabe o que que é? É que eu tô me achando um pouquinho acima do peso, sabe? Na verdade, a minha barriga, ela tá um pouco estufada! Então, eu acho que tem alguma coisa errada comigo! Ah, estufada, né? Estufada! Ah, deixa eu dar uma olhada aqui! Ah, realmente! Você parece um pouco inchado! Vem aqui comigo! Corre nessa esteira aqui um pouquinho! Porque aqui eu vou conseguir fazer alguns exames! Ah, tá! Ah, tá! Correr na esteira? É, isso é tipo uma espécie de um teste! Que a gente vai fazer pra medir os seus batimentos cardíacos! Vai! Correndo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Tá bom, doutor! Tô correndo! E aí, o que você vê? Ah, o que eu vejo? Eu vejo muitas coisas! E nenhuma delas são boas! Continua correndo aí! Ai, não! Eu não vou dar conta mais! Ai, meu Deus do céu! Eu tava ficando vermelho já! Eu não dou conta de correr mais, doutor! Meu Deus! Mas você não correu nem um pouquinho! Você está com alto grau de sedentarismo! Isso significa que você vai ter que começar a fazer exercícios físicos, vai ter que comer comida saudável, e o pior de tudo pra você, nada de hambúrguer! Pera, 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 nada de hambúrguer! Tipo, nada, nada, nem um pouquinho, mas só um pouquinho de hambúrguer, doutor! Eu acho que eu mereço um hamburguinho, né? Eu trabalho tanto, e eu estudo também na minha escola! Por favor, não me deixa ficar sem hambúrguer, não! Nada disso! Se você quiser voltar a comer hambúrguer, você precisa voltar ao seu físico normal! Ah, tá bom então, doutor! Ai, galera! Acho que a gente não tem muita escolha, né? Eu vou precisar ficar sem comer hambúrgueres! Não, 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 não! Mas ele nem vai ficar sabendo se eu comer! Na verdade, ele sempre fica sabendo, então! É melhor a gente ficar sem hambúrguer! Ai, galera! Parando pra pensar aqui no caminho pra casa, eu fiquei pensando melhor, e eu decidi que eu vou escutar o doutor, sabe? Os médicos, quando falam esse tipo de coisa, é pro nosso bem, então a gente não pode ficar bravo com o médico, e a gente tem que entender e respeitar, até porque os médicos estudaram muito, muito, muito pra poder ajudar a gente! Então, eu decidi, pessoal, eu não vou comer hambúrgueres! Na verdade, eu vou comer doce na casa da Hello Kitty! É isso, galera! O doutor falou que eu não posso mais comer hambúrguer, né? Mas ele não falou nada sobre docinhos! Então, ó, deixa eu dar uma olhadinha bem aqui, galera! Olha só que legal! Aqui tem algumas receitas que eu posso fazer! Tipo, cacau com açúcar, e aí eu levo pra esse negócio, e aí eu vou fazer uma barra de chocolate! Hum, que delícia! Essa é a receita perfeita, tá? Então eu tenho que pegar açúcar, e aí agora eu vou pegar aqui o cacauzinho! Muito bem, galera! E eu tenho que levar pra cá! Beleza! Agora eu só preencher aqui, e eu vou fazer a minha barra de chocolate! Hum, que delícia! Eu vou fazer muitos docinhos, tá bom? O primeiro doce foi feito, e... Hum, que delícia, pessoal! Ah, peraí! Vocês repararam isso, ou é impressão minha? Parece que no momento que eu comi a barra de chocolate, a minha barriga aumentou! Não, não, não! Isso só pode ser coisa da minha cabeça, né? A minha barriga não ia aumentar assim do nada, tá? Deixa eu fazer outra receita pra eu testar se é verdade! Vamos fazer agora um... Ah, o que que é isso? Um brigadeiro! Tá, então pra fazer brigadeiro, eu preciso primeiro do brigadeiro, e aí eu coloco ele com manteiga, e aí eu levo pro forno... Pra onde que eu tenho que levar? Pra cá? Não, acho que é aqui, pra bater. Mexe, 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 mistura... E pronto! Assim, eu vou criar o brigadeiro mais gostoso do mundo! Que delícia! Peraí, galera! Eu acho que a minha barriga aumentou de novo! Não é possível isso! Tá bom, gente! Ah, peraí! Mano, eu não consigo correr do PK-XD? Você está vendo isso? Não, 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 não! Tem alguma coisa errada! Eu estou tentando correr aqui, mas eu não consigo, pessoal! Parece que eu estou lento! Ai, corre! Sai do chão, Noylan! Ai, galera! Dá uma olhada só nisso! Eu não consigo correr! Acho que é por causa do meu barrigão! Eu fiquei gordinho! E agora eu não consigo mais correr! Não, 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 não! Eu preciso dar um jeito nisso! Acho que bem que o doutor avisou, galera! Eu não podia comer nem hambúrguer e nem chocolate! Eu também não podia ter comido esse tanto de chocolate, né? Chocolate não faz tanto mal, mas é só a gente não comer muito chocolate! Como eu comi um montão, aí agora eu estou com problema na minha saúde! Não, eu preciso pensar em algum plano! Já sei! Eu posso fazer algum exercício, galera! Exercícios ajudam a melhorar a nossa saúde e o nosso físico! Então, se quando eu como eu ganhei uns quilinhos, se eu fizer algum exercício eu vou perder os quilinhos! Então, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui! Já sei! A Crazy Run, lá é uma corrida! Corrida faz bem pra saúde! Então, acho que lá é o lugar perfeito pra mim! Opa! Pelo menos aqui na esteira eu vou rápido! Ah, mas logo depois eu já fico lento! Ei, agora eu vou representar aqui! Ah, tá todo mundo me ultrapassando! Ei, vocês aí, me esperem por favor! Tá, galera! Acho que isso ajudou um pouco! Foi muito difícil terminar a corrida! Eu demorei um ano! A minha barriguinha tá um pouco menor! Mas eu ainda não consigo correr! Então, no próximo vídeo eu vou tentar emagrecer alguns quilinhos no PKXD! E se você quer ver isso, já curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho! Eu vejo vocês! Até a próxima! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.